Eu sou Maíra, hoje eu sou presidente da companhia de talentos, sou empreendedora também. E a gente falou um pouquinho hoje sobre o que o jovem talento precisa fazer ou se preparar para entrar no mercado de trabalho. Eu acho que duas coisas que o jovem está acertando muito nessa entrada do mercado de trabalho é procurar um trabalho com propósito, que ele se identifique. Isso está funcionando muito bem, está fazendo as organizações se mexerem e pensarem nisso para si também. E a outra coisa que o jovem está fazendo que é muito legal é questionando os modelos hierárquicos, exigindo que seus líderes sejam aquilo que eles falam que são. Então os jovens continuem nessa pegada, que é isso mesmo que vocês estão contribuindo para o mercado. Coisas que eu acho que o jovem pode cuidar é primeiro saber que ele vai fazer um monte de coisa que ele não gosta e que ele vai ouvir talvez um monte de não antes de ouvir sim. Então aprender a lidar com a frustração. E o segundo ponto que eu acho que o jovem precisa cuidar é nesse modelo de fazer um pouco do que gosta e fazer um pouco do que não gosta, saber que o mundo do mercado de trabalho, ele não é tão estruturadinho que nem a sala de aula, que nem a escola. E que ele vai ter que ter uma dose de questionar, de perguntar e achar o seu próprio caminho dentro da organização. E aí uma outra coisa que a gente discutiu aqui no painel foi ligado à convergência do mercado de seleção no mercado de educação. Então nós, a companhia de talentos, a gente vem estudando com uma série de parceiros e pessoas importantes dessa área entendendo que o mercado vai convergir de forma que enquanto você se educa, você é selecionado, enquanto você faz seleção, você é educado. E essas coisas vão ter um ponto de convergência em hoje mercados que são totalmente separados. E o outro ponto que é importante entender é que a gente vai talvez passar, na nossa leitura, a consumir educação como hoje a gente consome música. A gente não vai ser mais precisar comprar uma graduação inteira para ter um conhecimento que a gente queira desenvolver. Como a gente não precisa mais comprar um CD inteiro para ouvir uma única música. Então são tendências aí que a gente vem estudando com uma série de parceiros e pessoas importantes da área de educação e recrutamento. Maíra, e qual dica você dá para os jovens quanto às redes sociais? Ele pode usar isso como um instrumento para ajudá-lo ou pode ser um instrumento para prejudicá-lo na seleção de emprego, por exemplo? Você falou super bem, rede social é instrumento, não é fim, ela é meio. Então a grande questão de redes sociais, o que eu sempre falo sobre isso é assim, fale lá o que você está disposto a falar para qualquer um em qualquer lugar. E o que você colocou lá virou público. Então assim, tem problema falar mal do chefe no Facebook? Problema não tem, tem problema só falar no Facebook. Se você vai falar mal, se você tem alguma coisa para falar, fala primeiro para o seu chefe. E aí quem sabe você não vai ter necessidade de postar em um lugar que é público. Então tudo que está lá, todo mundo vai ficar sabendo, pensa bem antes do que você vai colocar. Fora isso, usar com moderação é bacana. É isso?